Julinha! Você vai dançar o que? Ah, que tiro foi esse Que tiro foi esse Que tiro foi esse Ah, que tiro foi esse Traduzindo que tiro foi esse Em grego é que tiro foi esse Tá bom? Ela vai dançar a música grega agora Que tiro foi esse Traduzindo que tiro foi esse Tá bom? Com vocês, Julinha Tá acarada Tá acarada Fique aí vós Fique aí vós Mente Amém C– Tic C– Jovem da Rádio, tire face, tire face, dá Rádio Tire face Rádio, tire face, dá Rádio, tire face, dá Rádio Samba, na cara da inimiga vai samba, se desfila com as amigas vai samba, na cara da inimiga vai samba, se desfila com as amigas vai samba. Se desfila com as amigas vai samba, 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 se desfila com as amigas vai samba. Música Música Música